Gostaria de saber sobre essa cirurgia para respirar melhor, que o Bentinho fez. É uma cirurgia muito invasiva ou é uma cirurgia tranquila? Resolve quantos por cento da respiração do cachorro? Então, pessoa maravilhosa, toda cirurgia é um procedimento invasivo, tá? Então é realmente um procedimento invasivo, não é um procedimento conservador. E é um procedimento tranquilo dependendo dos profissionais que você contrata, né? Para operar o seu cãozinho e dependendo também do pós-operatório do cachorro. Porque quando se opera o palato, né? Que é o céu da boca, lá atrás da garganta, existe um risco muito grande de edema pós-operatório. Edema é inchaço. Então, por isso, a gente precisa de um profissional muito habilidoso para fazer essa cirurgia. Não pode ser qualquer cirurgião. Tem que ser realmente um cirurgião muito habilidoso. Porque quanto menos trauma ele gerar naquela região, menor vai ser o edema no pós-operatório. E o pós-operatório também é muito importante. A gente tem que seguir muito a risca. Porque se o cachorro começar a movimentar demais, fazer atividade física demais, ir para o sol, comer alimentos sólidos, ele começa a traumatizar lá a região do palato. E aí pode dar um edema no pós-operatório, um inchaço lá no fundo da garganta. E aí o cachorro não consegue respirar. Olha que coisa. Então, essa realmente é uma cirurgia delicada. É um procedimento invasivo que exige que o profissional que vai operar seja habilidoso. E exige um pós-operatório muito cuidadoso também, né? Essa pergunta, ela também contemplou aqui, ó. Resolve quantos por cento da respiração do cão? Então, a respiração do cãozinho, ela é resultante de algumas variáveis. Então, por exemplo, a narina, né? Se a narina for muito fechadinha, o cachorro não consegue respirar direito. Mas mesmo fazendo a cirurgia de abertura de narina, igual o Bentinho fez, né? Abriu aqui a narina. Dentro do canal aqui, do canal nasal, existem outras estruturas que elas podem acabar comprometendo a qualidade respiratória também. Então, existem várias dobras de mucosa lá dentro do canal nasal que atrapalham também a circulação do ar. Então, quando a gente tira um pedaço aqui, né? Quando a gente abre a narina e forma aqui os dois buraquinhos, a gente facilita a entrada de ar, mas mesmo assim, em cães braxefálicos, o ar, ele pode encontrar essas barreiras aí que são as mucosas dentro do canal nasal. Então, quanto de mucosa, qual que é o tamanho da mucosa do seu cachorro? Não sei, né? Então, aí não dá pra dizer quanto que ele vai melhorar, vai respirar melhor depois que fizer a cirurgia. Mas vai melhorar a entrada de ar? Claro, né? Se abrir um buraco aqui, ó, então o ar vai fluir mais livremente. Outra coisa que interfere na circulação do ar é o tamanho do palato. O palato, pessoas maravilhosas, é o céu da boca, né? E lá no céu da boca, a gente tem o palato duro, que é esse que tá logo aqui, né? Cercado de dentes. E atrás do palato duro, mais pro fundo, lá onde tá a campainha, sabe? Lá no fundo da garganta onde tá a campainha, lá é o palato mole. Quando o cachorrinho começa a inspirar com muita pressão, o ar, ele entra no canal nasal, né? Com muita força, ele começa a pressionar lá atrás o palato mole. Isso vai ao longo do tempo produzindo o que a gente chama de hiperplasia do palato mole. Ele vai crescendo, né? E aí o palato mole, ele começa a ficar alongado. Bentinho teve esse problema. Bentinho não tinha hiperplasia de palato mole quando ele veio pra cá, mas o nariz dele era assim, né? As narinas eram assim. A gente tanto fazer muita força, o palato mole relaxou. E aí na cirurgia dele, ele também teve que fazer aí a redução desse palato alongado, tá? Melhorou a respiração dele? Demais, pessoas maravilhosas. Já melhorou muito. Na primeira e na segunda noites que ele dormiu aqui, eu acordei à noite assustada. Porque eu acordei e não escutei nenhum barulho. Eu falei, Beto morreu. Na hora que eu cheguei, ele tava dormindo lá o som dos justos, né? Eu tava tão acostumada com o barulho dele roncar de noite que quando eu acordei e não tava roncando, eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Então, pro Bentinho, melhorou demais, né? O padrão respiratório dele. Agora, o Bentinho tem um outro problema respiratório que ele é impossível de ser corrigido. Ele tem uma coisa que se chama traqueia hipoplásica. Olha, a traqueia dele, ela é mais estreita do que deveria ser. A traqueia é o canal aqui, olha, por onde passa o ar. E aí, como a traqueia dele é mais estreita do que deveria ser, entra menos ar do que deveria entrar. Né? Isso... Ele não fez cirurgia pra corrigir isso. Até tem cirurgia que corrigir isso. Coloca um estente. O estente é como se fosse um alargador dentro da traqueia, mas isso aí é só nos casos muito graves, né? Então, não era o caso do Bento. E tem uma outra questão também que atrapalha a circulação do ar nas vias aéreas, que se chama saclos laríngeos e vertidos. É como se fosse, assim, a amígdala da garganta que cresce demais. Então, isso tudo atrapalha a circulação do ar, né? No caso do Bentinho, o Bentinho fez a cirurgia para abrir as narinas e fez a cirurgia do palato mole. Vai melhorar demais a respiração dele? Já melhorou, pessoas maravilhosas. Eu percebo que a respiração dele já tá muito melhor. E a gente ainda tá no pós-operatório imediato, né? Imediato não, né? Mas, assim, a gente ainda tá na fase do pós-operatório, onde ele ainda tem edema. Então, eu acredito que só vai melhorar mesmo. Agora, vocês viram aí que existem vários fatores que interferem na respiração? Então, quando alguém me pergunta, assim, quantos por cento melhora a respiração? Não dá pra dizer, tá? Porque cada caso é realmente um caso. Agora, melhora? Eu já estou percebendo melhora, tá? Estou mesmo. Tem pessoas que falam comigo assim, ah, Camila, eu fiz a cirurgia, mas não percebi grandes melhoras. É porque talvez o cãozinho pode ter a traqueia hipoplásica também, né? Talvez ele tenha aí os sacos laríngeos e vertidos. Outra vez o cãozinho dele tem um colapso de traqueia, né? Mas eu, o Bentinho, como não tem essas questões muito afloradas, então tá tudo bem. Eu percebi melhora mesmo. Mas não tem como dizer quantos por cento vai melhorar, tá? Entendido o que eu falei? Explicar isso, assim, é tão técnico, gente. Eu juro pra vocês que eu tento traduzir a informação, assim, de uma forma muito simples, mas eu não sei se às vezes eu consigo. Me falem se vocês entenderam. Carol tá perguntando aqui, ó, como foi a recuperação pra cirurgia? Nossa, a recuperação do Bento está sendo excelente, muito boa mesmo. Eu tinha muito medo do pós-operatório ser complicado, de Bentinho ter edema e ter dificuldade respiratória, mas zero problemas, tá? Tá muito tranquilo mesmo. Agora, eu sou muito Caxias, né? Eu sigo as recomendações, assim, à risca. Então, não tá tendo passeio, não tá tendo enriquecimento ambiental aqui dentro de casa esses dias, porque Bentinho pode ficar, como fala? Ruindo coisa demais, né? Porque pode machucar. Tá tomando antibiótico. Então, assim, tá fazendo repouso, tá comendo só coisa gelada, tá comendo só papinha, mas a recuperação, ó, show, tá? Agora, eu não tenho dúvida que essa recuperação show dele é porque o veterinário que fez a cirurgia também é show, tá? Porque quanto menos trauma, menos edema no pós-operatório. O Diário de Cubo falando aqui, ó, te acho tão didática que é bem difícil não entender suas explicações. Nayana falando aqui, ó, perfeito, explicação maravilhosa. Ai, que bom, gente, que vocês entenderam. Então, ficou claro, né? Eu realmente recomendo essa cirurgia demais. Eu confesso que eu tava muito assim, ai, meu Deus, o Bentinho vai fazer e agora... O Bentinho tirou tão de letra, tirou tão de letra, foi tão bom. Agora, eu tenho certeza que tudo também acontece na hora que tem que acontecer, né? Então, tinha que ser agora, tinha que ser com esse veterinário, tinha que ser com essa anestesista. Aliás, eu contei lá no grupo do Telegram como que foi até eu chegar o dia de fazer a cirurgia, como que, nossa, gente, fui tão acolhida pela anestesista do Bento, ela foi tão sensacional. Ah, foi tudo sensacional, tá? Tá tudo lá descrito, descrito minuciosamente no grupo do Telegram. Aninha tá perguntando aqui, ó. Como você supre a falta de enriquecimento ambiental, mesmo que seja preciso pra recuperação? Aninha, infelizmente, não tem jeito de suprir. Vão ser aí dias sofridos, tá? A gente tem que fazer escolhas na vida, né? Não tem jeito de ter tudo. Enriquecimento ambiental pra cachorro envolve boca. Quase todos envolvem boca, ou quase todos envolvem focinho. Eu não posso me dar o luxo de ficar fazendo o Bento forçar a língua, porque se ele forçar a língua, ele traciona um palato mole. Não posso, né? Então, esses 15 dias aí vão ser 15 dias penosos mesmo. Hoje, quando eu desci com o Bentinho pra ele poder dar uma ferejadinha, fazer o xixi dele, eu já vi que o bichinho tava assim, virado no jiraya. Ele queria mesmo andar, queria explorar, mas não tinha jeito, né? Eu tive que explicar pra ele assim, Bento, agora meu filho não dá. Vão ser 15 dias aí meio no perrengue e depois a gente compensa. E aí, quando tiver assim na beirada do carnaval, a gente vai poder compensar. E aí, vamos ver se no carnaval eu consigo fazer passeio com ele na natureza, alguma coisa assim, né? Pra, ui, melhorar isso. Porque realmente é penoso, tá? E aí, vamos lá.